A receita de hoje é esse bauru tradicional de carne, não vai presunto, é o tradicional. Massa perfeita, bem levinha, desmancha na boca. É bom pra você fazer e ir pra vender ou degustar mesmo. É maravilhoso esse salgado. Então vamos aprender? Para fazer a massa a gente vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de fermento fresco ou 10 gramas do fermento biológico seco, uma xícara de leite, um ovo e uma colher de sopa de margarina ou manteiga. Depois vamos acrescentar também 3 colheres de sopa de açúcar e meia colher de sopa de sal. Nessa bacia já coloquei o fermento e vou colocar o leite morno, não pode ser quente. Dá uma misturadinha aqui. E eu vou adicionando os ingredientes. 3 colheres de açúcar, meia colher de sal, um ovo, uma colher de sopa de margarina ou manteiga. Agora eu vou adicionar a farinha aos poucos. Agora que não dá pra mexer mais com a colher, a gente vai com a mão pra dar o ponto na massa, sovar ela bastante. Se precisar, pode usar um pouquinho de água morna pra dar o ponto. A massa não pode ficar dura, então vai depender aí de cada farinha. Dá pra vocês verem que a massa tá dura, então vou colocar água morna até conseguir dar o ponto. Vou transferir minha massa aqui pra minha bancada pra sovar ela melhor. O segredo é, quanto mais você sovar, mais sua massa vai ficar boa, vai ficar elástica e vai crescer bem. Então, sova aí mais ou menos de 5 a 10 minutos. Olha pra vocês verem o ponto dessa massa, como ela fica elástica, ela não fica dura, pra vocês verem que ela ainda dá uma pregadinha na mão. Então, esse é o ponto correto. Vou fazer aqui uma bola com a massa e deixar ela descansar até dobrar de volume. Vai depender da temperatura da sua cidade. Nos dias mais quente, ela cresce mais rápido. Enquanto a massa tá crescendo, eu vou preparar o recheio. Aqui tem 500 gramas, pode ser a carne da sua preferência, uma mais macia, pode ser alcatra, contra filé, fraldinha. Eu vou dar uma refogada na carne. Coloquei aqui uma colher de sopa de manteiga ou margarina. É só até secar a água. Eu não vou deixar ela fritar, pra ela não ficar seca. De tempero, vou colocar só uma meia cebola ralada e um sal a gosto. A carne já está começando a fritar, então eu vou desligar. Minha massa já cresceu. E para o recheio, a gente vai precisar de 400 gramas de mussarela ralada, um tomate picadinho temperado com cheiro verde, pimenta do reino e um tomate picado em rodelas pra gente decorar e orégano. E já está aqui a carne reservada, que eu dei uma refogada. Agora vamos abrir a massa. É mais ou menos 30 centímetros de largura e o quanto der de comprimento. Quanto mais você abrir no comprimento, melhor, porque seu salgado vai ficar com bastante recheio e não vai ficar maçudo. O próximo passo agora é colocar o recheio. Coloca bem no centro e vai distribuindo bem. Depois de ter colocado o tomate, estou salpicando aqui um pouco de orégano a gosto. Prontinho. Agora vai ser só fechar a massa. Olha que lindo esse recheio, que delícia. Ficou bem distribuído. Esse acabamento é bem fácil. Você coloca uma metade da massa até o meio do recheio e a outra parte do mesmo jeito, até ela se ultrapassar. Bom, você ir dando uma apertadinha no encontro das massas, pra ela não ter o perigo de se soltar. Agora, pra cortar, você vai usar de medida a sua mão, mais ou menos um palmo. Minha forma já está untada com um fiozinho de óleo. Pra colocar o salgado na forma, você vai colocar essa emenda pra baixo, pra ela não se soltar. Pra finalizar, eu estou usando uma gema. Eu bati ela e coloquei um pouquinho de água e vou pincelar todo o salgado. E em seguida, eu vou colocar as rodelas de tomate e salpicar a cebolinha por cima ou pode ser o orégano. Agora eu vou colocar pra assar. Meu forno já está pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 20 minutos. Depende de cada forno. Já volto pra mostrar pra vocês o resultado. Olha que lindo que ficou. Agora chegou a hora de vocês ficarem morrendo de vontade, né? Ficou pronto. Olha que delícia de salgado. Vou tirar pra vocês verem como que ficou por dentro. Se vocês imaginassem o cheiro que está aqui na cozinha, olha essa textura. Massa super fofinha. Recheio bem molhadinho. Nossa, é tudo de bom. Só pra não deixar vocês em dúvida aqui de fazer esse salgado, eu vou abrir mais um pedaço pra deixar vocês aí morrendo de vontade. E aí, gostaram da receita? Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Corre e compartilhe essa receita maravilhosa com os amigos. Curte, comenta se você tiver alguma dúvida. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.